Esquerdo, Rezende O E tá lá no lado esquerdo parado O E tá aqui, ele tá do lado esquerdo, ele tá FK Tô indo, tô indo, tô indo Cadê você, Rezende? Rápido, Rezende, no meio, em cima Cadê você, Rezende? Oi, Rezende, tudo bom? Eu tô aqui nele, eu tô aqui nele, eu vou ficar olhando nele Vem, vem, vem que ele tá parado, é sério Vem rápido, muito rápido Tô lá em cima, na esquerda É, vem cá Ele tá, tipo, meio indo pra cima, ele tá meio termo ali Ai, é o cara vindo pra cima aqui, Rezende Eu vou passar no meio do Rezende aqui, ó Rezende, tá com quanto? Eu tô com... 4.500 Nossa, eu tô... Vou ter 1.300, bem rápido Onde ele tá, velho, eu não tô vendo Cai em cima, assim, ó, vai vindo pra esquerda Pega o meio e vem vindo na esquerda Achei o E, achei o E, achei o E, achei o E Só que a minha bola não volta, mano Ixi Aqui, ó Volta, espera um pouquinho e tenta colocar Aqui, ele aqui em cima, Rezende, aqui em cima Vou comer ovo, vou comer ovo Não, sai, Rezende, sai Come ovo, se come ovo Sai, Rezende Calma, calma, deixa eu juntar, deixa eu juntar Vai, volta Volta, vai, volta Aí, vai juntar agora, vai juntar agora Vai juntar agora Vai juntar Vai, 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 vai Verza, não é? Verza, não dá? Dele, 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 dele Come, me come, presta Vai, Rezende Vai, Rezende Não dá pra comer, vem, dá um pedaço, Wolf Dá um pedaço Filha da mãe, eu quero me comer Deixa eu começar com a menininha, que cor que ele tá Que cor que ele tá Meu Deus, olha o tamanho desse cara, velho Volta, ele juntou muito ponto Dá um pedaço, vem, gordo, legal Vem, 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 vem Será que você comeu a minha pedaço, meu pedaço pequenininho, você come ele? Óbvio que eu como, Wolf Você tá com quanto, Rezende? Eu tô com 3.800, velho Toma aí Qual pedaço, então, vai, come um pedaço Você tá com uns 4.300 pra você comer ele Dá aí O Wolf, se ele me der, dá seu pedaço Wolf, morre o Wolf, depois o Rezende te devolve Sai, Boken Calma Putz, que ele... Wolf É o seu Filho Wolf, morre pra ele comer o E, velho Se ele comer o E, ele vai... Eu te dou tudo, vai, 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 vai Vem rápido, Wolf Vai Eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui Vou pegar 8.000 agora Vai Ou Se dá pra ajudar Ou Comeu Peguei, peguei Comeu Peguei, peguei Caralho Vem junto, vem junto agora, vem junto, vem junto Vem junto, vem junto Cadê vocês? Vou dar massa, vou dar massa Meu Deus, eu posso liberar Peguei, peguei Ah, Rezende, eu tô bem tendo, eu tô chorando Cadê o Wolf, foi o herói do negócio Tá bom, mano Calma, não dá ponto Eu não consigo encontrar a vossa sussão, mano Cadê o Rezende? Me procura aqui em cima na esquerda O Rezende, o Rezende tá muito mal Não tô conseguindo me mover muito, mas... Aqui, eu tô aqui Aqui, o Rezende Aqui, o Rezende Tô com 10 mil Caraca Dá um pedacinho, Rezende Como assim? Aqui, aqui, ó Eu te odeio, Rezende Libera pros amigos aqui um pouco Vai liberando pra nós Opa! Boa Nossa, ele nem tá gorfando ponto, não Aí, vai Pegaram? Porra, porra O Cia, Rezende, come o Cia Eu não tô conseguindo, velho Eu tô muito lerdo Tô pro seu lado aqui É lerdo Você tá grande demais Você anda na mesma velocidade Sai, tu é eu, Rezende Sai, tu é eu Não pode assim, Rezende Não pode assim, Rezende Vou pegar só o Dic aqui Eu peguei Acho que eu vou conseguir pegar o Cia, velho Ah! Quem que esse porque fez? Não sei, mas vem junto, vem junto Tô indo, eu tô indo Nossa, o Rezende só tá com uma bola só Monstro humano Nossa, o Rezende tá monstruoso, velho Nossa, velho O Pokken faz de ferrar! Eu não sabia que era assim Ai! Caramba Você tenta correr Vou comer, você tenta correr O Pokken zoião do caramba Mas o outro era o Tio D Rezende? Eu sou Ah, eu sabia também, velho Come o Gag Come esse swag aqui, Rezende Já lá, divide, come ele Atrás do Gag Calma O Rezende tá monstruoso, velho Esse swag tá em segundo, mano Come o Gag, come o Gag Tu chamas comigo, Rezende? Que chama? A gente tem primeiro, mano Peguei, peguei, peguei Come o Gag Tô lento, velho, tô lento Não consigo comer o Gag, velho Cadê você, Rezende? Eu quero um pedacinho Eu quero um pedaço, Rezende Eu não quero saber, eu quero um pedaço Vem aqui pra trás de mim, gente Não faço não Deixa eu ir Eu venho pra trás A rainha vem pra mim Não Você morreu, Rezende Eu morri, eu vou morrer de novo Eu vou morrer de novo Mentira, mentira Eu juro Aqui é o Rezende Aqui é o Rezende Rezende, divida o Rezende Não dá, não vou me dividir, velho Se vai morrer, eu vou morrer tudo junto Que que cê falou? Eu me sacrifiquei pra você, Rezende Não, não Eu vou me dividir pra você Só que eu não posso me dividir Se o 9gag me come Eu vou morrer Eu vou morrer Nossa, velho O Rezende perdeu muitos pontos Tá perdendo Por que tu perdendo pontos? Quanto, Rezende Eu não sei porque eu tô perdendo pontos Eu sempre fico perdendo pontos Não sei Sai, sai, é eu, é eu, é eu É eu, é eu Ah, a bolinha me comeu O Rezende tá aqui, nasceu atrás dele Mano, não dá nem pra brincar com o Rezende Tô, Wolf Rezende, me dá 300 pontos Tô em segundo Vamos Droga Wolf, pega os pontos Vai, todo mundo faz Caraca, velho Vou usar a mesma estratégia que a gente fez pra pegar primeiro Todo mundo pega a ponta e dá pro Rezende Filha da... Ó, tem o filho da mãe aqui, ó Calma aí Eu não consigo comer aqueles pontos ainda, Rezende Eu não consigo pegar ele também Caraca, tô nem vendo onde o Wolf tá mais, velho Ih, e... Ó, ó... Caraca, velho E as bolinhas no chão são todas verdes agora? Essas bolinhas verdes, cê come ela pra cê ficar crescendo Morreu o Rezende É, não, sim, mas agora são todas verdes Eu pensava que era um... Corri Ah, não Sério? Não, não, não Morreu não, cê tá em segundo ainda Mas tipo, os caras tão todos me comendo, eu bati no vírus Ah... Eu vou te comer, eu vou te comer, Rezende Deixa eu comer É... Filha da... Pura mãe brasileira Tô ferrado, velho, juro, tô ferrado Oi, você me come Por que você passou na minha frente? Jesus Ah, eu passei na sua frente, filha da mãe Tô com dois mil pontos só, cara Caraca, tava com dez mil, mano Quanto, Rezende? Tô com dois mil só Calma, vamo pegar top de... Tô com dez mil, velho Oi, tô certo, um pedacinho pra nós aí, Ítalo Ô, o cara aqui atrás da gente Pera que a gente vai pegar top de novo Vamos Qual é o seu nome, Casio? O meu nome? Eu sou o Bolinha Ah, o Bolinha matou todo mundo, velho Não, não matei, não matei não Eu só comi o... o... o gordo legal Vamo matar o Bolinha Que eu, filha da mãe? Sou eu Eu sou o gordo legal, filha da mãe Isso Foi esse que eu comi Ô, Bolinha Oi É eu, é eu, Casio, sai Eu não vou comer, caraca Calma Caramba, velho Nossa, tava grandão, Rezende me comer Ô, ô Tem que ir um de 62, mata, coma, coma, coma Vou comer a China Cadê, galera? Ó, tem um cara aqui, ó Só a NASA Ó a NASA, vaza, 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 ó a NASA Ih, filha Caraca, velho, eu me divido em dois e eu me... e eu me mata, velho Você morreu? Calma, deixa eu mudar o celular Tá em terceira, velho Calma Já foi melhor, Rezende Já foi muito melhor Já deve ser boa, né Vai, junta, 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 junta Calma, relaxa, Rezende A gente vai juntar ponto e vai... vai fazer voltar pro top 1 Aí depois a gente vai crescendo todo mundo Já pensou, nossa, tudo no rank? Eu vou morrer Não morre Não morre Não morre, meu Ó o Rezende aqui, sou eu Vou morrer Calma, não vai, não Calma, nossa, a gente tá em quarto já Vai, vai, vai fugindo, Rezende Vai fugindo Vai fugindo Come o México, come o México Tô tentando, mas o filho da mãe é mais rápido que o Zambolt Vai, vai indo Ah, o filho da mãe vai tentar me comer Ó, tô ficando grandinho Peguei Comeu Boa, tem segundo Tô em segundo O cara conecta Acho que é o Rezende Vai juntar, vai juntar Ajuda, vamos morrer Cadê você, velho? Aqui Vem, 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 vem Mas junta, junta, Rezende Eu não consigo juntar, não sei o que Calma, vai juntar mais pra baixo Aperta pra voltar pra dar ré, aí junta mais Não junta mais Vai dar ré Só uma impressão Ó, eu peguei a NASA Nô A filha da mãe Já tá com 3 mil, já tá com 3 mil Ah, caramba Aperta Oita Filha da mãe, velho Ai, morreu Cadê você, Wolf? Só tem o 9gag na minha frente, cara Sai, gordo Legal Relaxa, Wolf Meu Deus Alguém me ajuda Tem uma rainha e um doja querer me comer Vem pra nós, nós tá aqui no meio Nós não pode ficar no meio, velho A gente tem que ficar no canto, embaixo Porque senão os maiores vai comer nós Já dá E? Ó, tem uma Amanda aqui, ó Já Ah, mentira Que eu esqueci do pig Calma É Eu, 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 eu me esqueci, mano Também de te mandar aí Calma, é O